Estamos aqui no Lar do Idoso Bela Vista, onde irá acontecer uma ação da Capelania, juntamente com os adolescentes e os líderes. Será um dia de muita alegria, um dia de muito amor, muito louvor e acolhimento. Amor em movimento. O dia será dia 15 de julho, no sábado, às 10 horas. A nossa casa tem 24 anos, estamos hoje com 40 idosos. A participação de todos, de todos aqueles vindo de fora, é muito importante para a casa. Vários deles não têm aquela visitação contínua, regular. Então, aqueles que não têm, quando vem igrejas, quando vem o pessoal de fora, para eles é tudo de bom, é a festa. Para eles é maravilhoso, eles mudam a personalidade, eles mudam o modo de eles viverem. Aquela tristeza que eles tinham, já não tem mais. Sempre que eles são acompanhados com essas visitações, para nós, a gente tem uma semana abençoadíssima. Mais uma vez, contamos com a disponibilidade de coração de vocês, para sermos Jesus na vida desses idosos. Então, para isso, vamos montar kits de higiene masculino e feminino. No final do culto, você pode procurar Fernanda, eu ou a Cláudio. E vamos ser Jesus na vida desses idosos, de verdade. Obrigada, queridos. Juntos somos mais fortes. Obrigada, queridos.